O que é isso que ele há? Acorreu-me. Faltam poucas semanas para a primavera. E para o aniversário de Luís Filipe. Exatamente. 21 anos. Devíamos celebrá-los cá. Dar graças a Deus pelas duas bênçãos do 21 de Março. E que melhor local para celebrar a vida do que Vila Viçosa. Seis tiros. Se cada um de nós acertar dois, a coisa está feita. Quatro. Tu acertas quatro. Alguma pergunta? O homem desembarca. E se o João Franco estiver muito longe dele? Não. Mantemos o combinado. Tu e eu seguimos-o. O Guiça e o Nunes vão de encontro ao carro do rei. Nunca se esqueçam do mais importante. Rei, Luís Filipe, Manuel. Por esta ordem. Só com estes três mortos é que depois apagam a francesa. E sobre a importância do que vamos fazer estamos conversados. Somos soldados da nossa causa. O poltão de fuzilamento destes criminosos que domesticaram a pátria. Devo confessar-lhe que mandei perguntar a João Franco se devíamos adiar o regresso. E ele? Disse que não era caso para tanto. Está a ver, minha cara? Vamos crer nas palavras do Presidente do Conselho. Como está a sua perna? Melhor? Merci.